Olá, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Mário, dirijo o Templo Espiritual Caboclo-Patera Negra e o Leifá Adyagumale Oló-Tó-Aí. Nosso vídeo de hoje vai abordar o esquema da criação na visão Yorubá, que esse assunto eu abordei no vídeo dos poderosíssimos nomes de Exu, a introdução do vídeo, e resolvi trabalhar um pouco melhor com esses nomes e com essa forma da criação da visão do povo Yorubá. Aproveitem o vídeo. Bom, no sistema Yorubá de criação, o criador é Olodumari. Então, sempre pensarmos no ser criador, Olodumari, que criou a criação, que criou as coisas que nós conhecemos. A primeira coisa que Olodumari, os primeiros seres que Olodumari criou, nós chamamos de Imalé. Escreve-se assim, mas o ponto embaixo dá a palavra Imalé. Então, seriam as divindades no geral. Então, a palavra Imalé serão tratados como divindades no geral. Na tradução, na tradição Yorubá, você vai encontrar como Exu, o primeiro a ser criado, mas também há algumas tradições que vão falar em outro, por exemplo, em Obatala, como o primeiro a ser criado. Para nós, a tradição que nós seguimos, o primeiro ser criado é Exu, por isso que ele é o Akoda. Então, logo depois que Olodumari se manifesta para a criação, ele cria Exu. Então, Exu está logo como um um dos primeiros seres criados. Depois nós temos, no espaço geográfico, na diferença de seres criados, dois tipos de seres. Então, nós temos Irum Malé, ou Jucotun. Então, a palavra Imalé vem aqui, que é a divindade. Irum, quer dizer, 400. Então, são os 400 divindades do lado direito, o Jucotun. O Jucotun, lado direito. Então, são os 400 divindades do lado direito. Então, aqui é o lado direito. Então, para nós ficarmos pensando nisso, então imagine Olodumari, numa questão antropomórfica, que não é comum isso, porque o Yorubá não enxerga Olodumari como um ser antropomórfico, com a imagem humana. Ele não tem imagem nenhuma, Olodumari. Olodumari não tem sexo, não tem gênero, não tem imagem para o Yorubá. Olodumari é Olodumari e ponto. Mas imaginemos Olodumari na direita dele e na esquerda dele. É só uma questão geográfica, de localização de cada papel. Não é a direita, como na Umbanda se pensa, dos seres bonzinhos e da esquerda dos seres mauzinhos. Então, não é essa ideia da direita e esquerda, mas sim da localização, da criação de onde Olodumari se encontra. É só uma questão de visualização. Então, essa é a forma que o Yorubá enxerga, ok? Voltando. Então, os 400 Pirumalé ou Djokotun. Entre esses todos se encontram o que nós chamamos de Orixá. Aí, Orixá, Obatala, Ogum, Oxóssi, Yemondjá, Oyá e assim por diante. Também o Irumalé, o Djokotun, o nosso Ori. O nosso Ori é um Irumalé. O nosso Ori é uma divindade, é um Irumalé. É o nosso próprio ser divino que está em nós, ok? Tem os seres especiais, que Iwim, Adjá, Aroni e Egberê. Iwim são os seres que habitam as profundezas das florestas. Adjá são os que vivem nos redemoinhos. Aroni são os seres que dominam o conhecimento das plantas e são os auxiliares de Osson. Osson não é visto como um Orixá na visão tradicional Yorubá. Osson é um Eborá, que eu não coloquei aqui, mas coloco agora. É um Eborá. Eborá é um ser muito poderoso, que tem um vasto poder. Então, Osson é um Eborá. Algumas tradições também dizem que Xongô é um Eborá, porque dizem que algumas pessoas, seres humanos, eram tão poderosos que se alçaram ao mesmo patamar do Orixá, se tornando uma divindade também. Então, é possível, na visão do povo Yorubá, que um ser humano alcance isso. Na tradição Yorubá, você vai encontrar três interpretações diferentes. O Orixá, que nasceu Orixá, foi criado como Orixá e ponto. Outra visão, que O Orixá foi criado, O Orixá, quando ele vem para a Terra, se manifesta na Terra, ele vai ter uma corporeidade humana. E a outra visão, é que um Orixá veio para a Terra, tem uma vida humana e pode alçar ao patamar de Orixá. Você vai encontrar as três formas na visão Yorubá, para você entender como que se manifesta cada um dos Orixás na visão Yorubá. Então, temos o Adjá, os Aroni, auxiliam o sonho, e os Egberê, Egberê são os seres que vivem no deserto. Então, são seres especiais que, de alguma forma, eles se mantêm longe dos seres humanos, mas, de ocasiões especiais, eles podem se afeiçoar ao ser humano e passar a treinar o ser humano nas ciências que eles dominam. Então, você vai encontrar, entre os Yorubá, poucas pessoas que têm acesso a esses seres. Porém, existem, e até práticas, para que você atraia esses seres. Porém, esses seres só vão ter contato com os seres humanos exemplares. Então, a condição para que você consiga contatar os seres especiais é o seu caráter irreprovável, o seu comportamento espetacular. O seu Yorubá, que é a ética a todo custo, a todo preço, esses seres vão se admirar desse ser humano, que na tradição Yorubá chama-se Oman Luabi, que é o ser que nasceu com todas as características melhores possíveis, que se torna o melhor humano possível, porque ele faz isso pelo seu Yorubá, pela sua ética. Então, esses seres vão contatá-lo de alguma forma. Quando ele vai para esses espaços, ele consegue encontrar esses seres, invocando-os e conversando com eles e aprendendo com eles. Esses seres, eles ensinam por dois meios. Ou pela manifestação física e falando com a pessoa, ou por meio de sonhos. As duas formas de ensinamento, o povo Yorubá fala que existe sobre isso. Eu não tenho experiência nesse sentido, não tenho conhecimento prático disso, mas ouvi histórias sobre isso entre os Yorubá, ok? Além dos Yerumalé ou Jukotun, também se encontram os Egungum. O Egungum é o ancestral divinizado. Eu posso chamar de Egungum ou de Egungum, que eu explico naquele vídeo, que eu falo sobre Egungum. Então, Egungum é também o Yerumalé ou Jukotun, que representa toda a nossa ancestralidade, toda a nossa carga de ancianidade que nós carregamos até hoje. Então, entendemos a criação dos seres, 400 seres da direita. Nós sabemos os 400, existem algumas, algumas grupos de discussão, listas de discussão, que chegou a aproximadamente 140 nomes de orixá, de Irumalé ou Jukotun, em discussões de internet com Yorubás, cada um falando da divindade típica do seu grupo étnico, ou do seu clã, ou da sua comunidade. Mas os 400 ainda não se chegou nesse número, porque também dizem que esses 400 é um número, é um número apenas para falar de número, que é um número grande de seres que existem. Não há para falar, há 400 mesmo, cada um deles tem esse nome, assim, 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 e assim por diante. Isso não temos, ok? Mas há discussões na internet que falam sobre isso, dos nomes vários que existem. Lembrando que na terra Yorubá, existem orixá que são cultuados apenas por pequenos grupos, que não é expandido para outros. Então, pequenas famílias cultuam um orixá próprio daquela comunidade, daquele povo. Então, nem sempre esse orixá é conhecido por todos. Por isso que essa lista de discussão reuniu mais nomes, porque várias pessoas da terra Yorubá disseram sobre o orixá do seu grupo familiar, da sua forma de cultuar particularmente esse orixá, ok? Então, além dos Irummalé ou Djokotun, os 400 divindades do lado direito, nós temos Igbamalé ou Djokosi. Igbá é 200, 200 divindades do lado esquerdo, ok? Do lado esquerdo, existem outros seres que também têm participação na criação e na administração do mundo criado. O principal desses seres, Yami Oshoronga ou Yami Adjé, representa o poder feminino ancestral, toda a energia feminina, a parte feminina da criação. Na ideia Yorubá, Yami Oshoronga é o que gesta a criação. É de dentro de Yami Oshoronga que o Lodumare retira a criação. Então, vejam a importância que Yami Oshoronga tem. Yami Oshoronga é dividido em três diferentes seres que se manifestam. Yami Fumfum, que é Yami branca, Yami Kupá, que é Yami vermelha, e Yami Dudu, que é Yami preta. Então, são as três cores que representam Yami Oshoronga. O povo Yorubá trabalha sempre, quando vai trabalhar com Yami Oshoronga, com a cor branca, porque eles dizem que Yami Fumfum é a Yami que se afeiçoa mais com os humanos, e os demais aspectos nem tanto. Tem problemas com os seres humanos, e isso tem a ver com a ideia patriarcal e matriarcal. Quando a humanidade sai da questão matriarcal e passa para a patriarcal, começa a ver problemas na relação homem e mulher. Então, essa representação é isso, porque Yami Oshoronga começa a ter problemas com os seres humanos, quando a questão patriarcal fica forte na humanidade. E somente Orumilá, o orixá da sabedoria, que consegue aplacar a raiva que Yami Oshoronga passa a ter dos seres humanos pelos seus diversos erros. Então, Yami Oshoronga começa a ter raiva dos humanos pelas que ele pisa na bola o tempo inteiro, especialmente o homem, gênero masculino. Então, essa ideia também perpassa essa transformação da sociedade matriarcal para patriarcal. Então, Yami Oshoronga tem essa ideia do poder feminino ancestral, da energia primordial feminina, que dá a criação, que gesta toda a criação no seu útero. Algumas pessoas imaginam e falam que Yami Oshoronga é um útero gigantesco, infinito, que de tudo sai dentro dela. Então, imagina o que representa realmente Yami Oshoronga. Também em Osibamaléu de Ocossi, nós temos os adiogum. A palavra adiogum, traduzindo para o português, quer dizer general. General. Mas também quer dizer os anti-orixá, os anti-coisas boas. Porque os adiogum são a reunião de coisas ruins para os seres humanos. Então, nós temos Iku, a morte. Todo mundo morre. Então, Iku participa de tudo, porque nós vamos morrer um dia. Quem vai nos levar? Iku. Na tradição urubá, Iku é masculino. Já de chamar a morte, Iku é masculino. Não há culto a Iku na tradição urubá. Não há culto a morte. Então, já me perguntaram, Baba Mário, tem iniciação para a diogum? Não, não tem, a gente só para a diogum. E também é uma loucura você quer ser iniciado para a morte ou para a doença. Eu não sei porquê essa necessidade de se iniciar para algo ruim. Enfim, então nós temos Iku, a morte, a Arum, a doença. Também nós ficamos doentes. Então, é um sofrimento que o ser humano passa. Ofô, é a perda de perder alguma coisa que é importante para ele. Egbá, a paralisia. Orã, problemas. Egbê, maldição. Echê, aflição. Ewan, a prisão. Então, são esses, a diogum, que podem afetar o nosso bem-estar. Quem controla esses seres, dois seres? Exu e Amir Shorongá. Esses dois seres que controlam essas coisas ruins que podem acontecer conosco. E quando isso acontece conosco? Quando nós pisamos na bola. Quando nós perdemos Axé. Porque enquanto eu sou, eu tenho Iaco Pelé, enquanto eu sou uma boa pessoa, enquanto eu faço aquilo que eu sou, que me programei para fazer, que eu jurei para fazer quando eu vim para o mundo físico, e eu não faço, eu perco Axé. Quando eu perco Axé, eu fico à mercê dessas forças. Porque Exu é o que controla o Axé. Se você comete falhas, comete erro, o papel de Exu é consertar isso. Como é que ele vai consertar isso? Utilizando o Zá Diogum para que você volte a fazer o que você tem que fazer. Para reequilibrar o Axé, reequilibrar as coisas. E Amir Shorongá também. E Amir Shorongá participa também, junto com Exu, no controle dos Adiogum. Então essa é a importância de Amir Shorongá em relação ao controle dos Adiogum. Mas vejam, Amir Shorongá, na visão Yorubá, não é uma visão agradável. Muitas pessoas estão falando por aí, ah, que é legal. Não, elas não são legais. Elas não são legais. Não são nem ruins, nem boas. Mas não são boazinhas, como muitos pensam. Ah, que ela vai me ajudar, é minha amiga, companheira. Não, não é isso. E Amir Shorongá é uma energia, é uma divindade tão poderosa, que é quase que inacessível aos seres humanos. Não é brincadeira o culto de Amir Shorongá. É uma coisa muito importante. E a visão que eles têm de Amir Shorongá, das pessoas que vão para o caminho de Amir Shorongá, Existe, para Amir Shorongá, não há uma iniciação na ideia como se faz para o Orixá, para Amir Shorongá. O que se faz se chama Imulé. 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 Eu pesquiso a palavra é. A palavra é Imulé. Imulé quer dizer juramento. Então, você jura, você passa por um ritual, em que você faz juramentos para elas. Imagina você se comprometer com Amir Shorongá. Então, não é brincadeira, gente. A palavra Adjé quer dizer feitiço, mas o feitiço ruim. Por isso que elas têm o nome também de Amir Adjé, porque elas podem acabar com você. Como é que Amir Adjé ataca você, ataca os seus órgãos internos? Você morre seco. Você morre seco. Começa a acabar com o intestino, o fígado, o baço, o rim. Começa a afetar todos os seus órgãos internos. É onde ela ataca. Porque você comete as falhas que você não deve cometer. Imagina, então, quem se compromete no Imulé, no juramento que faz para elas, e você pisar na bola, você comete erros. Elas não são boazinhas. Não são as bruxinhas da Wicca que você vê falar. Não. São senhoras muito poderosas, bem distantes dos seres humanos. Elas têm relação mínima com os seres humanos. A única que se relaciona com os seres humanos é Yami Fumfum. Yami Pupa e Yami Dudu não se relaciona com os seres humanos. Nem dá bola para a gente. Orumilá consegue, por meio da sua sabedoria, aplacar a raiva e o ódio dela dos seres humanos, pelos erros que os seres humanos cometem. Mas ele, por meio da sua sabedoria, consegue fazer isso. Também, durante o Imulé, os rituais que você passa duram em torno de três a sete dias de ritualística. E a mulher que faz o Imulé, que passa a ter contato com Yami Oxorongá, é chamada também de Yami Adjé. A mulher tem esse nome, Yami Adjé. E o homem, Yami Oxô. O homem que se promete, faz o Imulé com Yami Oxorongá, passa a ser seu nome de Yami Oxô. O nome Yami, você vai ver traduzido em vários lugares na internet, como Minha Mãe. Na nossa família, na nossa tradição, Yami é o nome próprio, não quer dizer Minha Mãe. Eu posso dizer que Yami, Yami Ni, Yami. Quer dizer, Yami é Minha Mãe. Eu posso dizer isso. Então, Yami Ni, Yami. São coisas diferentes. Yami Ni é Yami. Aí eu mudo o acento para falar que é Minha Mãe. Mas esse aqui, na nossa tradição, na nossa tradição de religiosos de Yifá, Yami é um nome próprio, é o nome desses seres, nome coletivo, dessas três mulheres, entre aspas, que representam essa energia. Então, para resumir, o papel da criação, ele é muito grande. Então, quando eu não vou falar em Malé, Irumalé, Ibamalé, eu tenho que tentar compreender como que o Yorubá enxerga. E o espaço em que o Orixá, o Egungum, o Egborá e o Ori também se encontra, bem como o Zadjogun, aquilo que pode me prejudicar. Então, na visão Yorubá, da criação, então, não entendemos em Malé, a divindade, as divindades do lado direito, lado esquerdo, o papel, onde se encontra Orixá, onde se encontra Ori, onde se encontra Egungum, Egborá, o Zadjogun. E agora, para que eu participe disso tudo, como que eu me encontro nisso tudo? Eu tenho que sempre me lembrar do Apelé, da ética, do comportamento maravilhoso, espetacular, o homem bom, correto, verdadeiro, que não faz porcaria, o homem que se tenta, o homem ou mulher que tenta ser homo ou lo abi, e eu não falo aqui de gênero, estou dizendo do sexo, macho, fêmea, das pessoas, dos seres humanos que se tornam homo ou lo abi, que buscam isso pelo caráter irretocável. Quando eu faço isso, eu tenho o Apelé, eu tenho o Axé. Se eu tenho o Axé, o meu Orixá, está legal. O meu Ori, então, espetacular. Egungum, os meus ancestrais, estão bem comigo. Exu, me dá parabéns. E a minha Xorongá fica feliz comigo. Então, tudo o que me resta é ser bom, é ser correto, é ser ético. Enquanto eu tiver isso, os Orixás estarão comigo sempre. Nunca estarão de costas, como nós vemos por aí, para vocês. terão sempre ao seu lado. Então, a mensagem da criação é que eu participo da criação como um homem ético, como qualquer um tem que ser ético, verdadeiro, correto, para que essas bênçãos que existem sempre estejam conosco. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti